Muito bem, eu quero que você que está aqui na frente agora permaneça relaxando cada vez mais. E você veio assistir a um show, mas hoje você veio fazer parte desse show. Na verdade, você veio apresentar um show. Você faz parte de uma banda hoje, é, uma banda. Eu tenho certeza que você tem um instrumento da sua preferência. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso não importa hoje. Porque hoje, a sua realidade é a seguinte, você faz parte dessa banda e sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três. E quando eu chegar no número três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Isso. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Só segura. Isso, segura o seu instrumento. Isso, de olhos fechados, só segura. Isso. Prepara, porque você vai apresentar o seu show agora para esse público maravilhoso de Florianópolis. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Agora. Vai afinando isso. Isso, afina. Isso. Eu tô falando que tem instrumento que a gente não conhece. Eu falei? Não sei. Batera, isso. Vai batera, afina. Aí, ó. Não sei. Deve ser isso. Vai afinando. Afina, afina. Isso, afina, afina. Perfeito. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. Começa a tocar. Vai, toca, 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 toca. Vai, 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 vai. Isso, vai, 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 guitarra, vai. Vai, teclado. Nossa líder, vai, nossa líder. Vai, teclado, vai. Toca, toca. Isso, vai, vai, vai. Tocando. Ah, é o pandeiro, pandeiro. Jazz do pandeiro. Isso, vai. Toca, toca. Isso, vai. Não sei. Vai, vai, lateral. Vai, vai, pandeiro. Jazz do pandeiro. Vai, pandeiro. Vai. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora. É o mesmo instrumento pro rock. É o rock agora. Vai. Vai, rock, 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 rock. Vai, vai, batera. Vai, vai, vai. Toca, toca. Vai, 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 vai. Vai, toca, 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 toca. Isso, vai, vai, vai. Toca, vai banda, isso, vai tocando, tocando, vai teclado Vai teclado, vai Presta atenção banda, presta atenção Presta atenção banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte, inverte Inverte a mão Inverte a mão, isso, vai, inverte, inverte, isso, vai, inverte, inverte, inverte Isso, vai, inverte, inverte, vai, isso, vai, isso, vai Inverte a mão, isso Presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé É com o pé, só com o pé, toca com o pé, com o pé, é com o pé, só com o pé, vai, 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 é com o pé É o mesmo instrumento, vai, 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 vai Senta o pé, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, pro sertanejo, é o sertanejo, com o pé, toca com o pé, vai, é com o pé, é o mesmo instrumento com o pé, isso Isso, toca com o pé, com o pé Presta atenção banda, a gente vai tocar de uma forma diferente Deixa eu me preparar É o mesmo instrumento, hein, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé, presta atenção Você tá com o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda É com a bunda, toca com a bunda, vai Toca com a bunda Toca com a bunda Toca com a bunda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É com a bunda Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Que isso? Nossa senhora Uma salva de palmas para a nossa banda Sobe ali, ó Você dançou bem, tocou bem, né? Tava tocando o quê? Não sei Eu não sei Tocou bem mesmo Vem cá